Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Indie Power. Eu fiquei sumido por um tempo devido a uma infecção no ouvido e depois disso eu acabei perdendo o pique das gravações. Mas eu pretendo voltar com a rotina de produção aqui para o canal normalmente. Nesse meio tempo que eu fiquei sem gravar, eu também lancei o meu jogo na Steam, o Hard Rock Pinball, que eu vou deixar o link aí na descrição para vocês adquirirem. Inclusive hoje, dia 16, ele vai ficar em promoção durante ali umas duas semanas mais ou menos, então aproveite esta oportunidade. O jogo já é bem barato e vai ficar mais barato ainda. É praticamente o troco do pão, então não tem nem desculpa de que o jogo está muito caro para não adquirir esse jogo. E também não deixe de escrever uma review lá na Steam, porque isso ajuda bastante na visibilidade do jogo. Lançar o Hard Rock Pinball na Steam me permitiu testar muitas coisas e ver o que funciona, o que não funciona e o que precisa ser aprimorado. E tudo isso me trouxe conhecimentos que me ajudarão no lançamento dos próximos jogos. Ou seja, ao lançar o seu primeiro jogo, vão haver erros e acertos e você deve aprender com eles para se preparar para os próximos lançamentos. E é justamente por isso que é importante você começar publicando jogos menores, porque se você cometer muitos erros ao lançar um jogo que levou meses para produzir, o prejuízo será muito grande. Mas se esses erros forem cometidos com um jogo feito em poucas semanas, o prejuízo será bem menor. E assim que eu terminei de produzir o Hard Rock Pinball, eu imediatamente comecei a produzir outro jogo, que inclusive já está praticamente pronto. Esse novo jogo é um board game, um jogo de tabuleiro, com uma pegada mais analógica, meio que um simulador de jogo de tabuleiro, onde os próprios jogadores controlam tudo no jogo, inclusive os inimigos, com base nas regras que são definidas ali para os jogadores, para realmente simular os jogos de mesa. A minha ideia ou estratégia será lançar diversos jogos pequenos, que sejam rápidos de produzir e que também sejam interessantes para o jogador, que sejam divertidos, vendê-los a um preço baixo e tentar ganhar com o volume de vendas, ao invés de tentar fazer um jogo ali a cada seis, um ou até dois anos para vender a um preço maior. Depois que eu lançar uma certa quantidade de jogos menores, aí sim que eu passarei a me dedicar mais aos projetos maiores, como o jogo Area 32, que eu já mostrei aqui no canal, que é um jogo de plataforma, de tiro e tal, que é um jogo que leva mais tempo para produzir, que eu já gastei bastante tempo e que vai levar um tempinho ainda para ser finalizado. Mas eu só vou continuar a trabalhar nele depois que eu já tiver lançado alguns jogos antes, porque esses jogos é o que vai trazer ali um movimento financeiro para esse negócio. E obviamente em cada lançamento desses pequenos jogos, eu vou testar coisas novas e estratégias diferentes para poder aprimorar o processo de lançamento. E assim, quando eu for lançar um jogo maior, como o Area 32, minhas chances de erros serão bem menores. Provavelmente haverá erros, obviamente, porém não serão tantos erros quanto no primeiro jogo. Então essa será a minha estratégia para ingressar bem no mercado da Steam e acredito que essas dicas também possam te ajudar a começar um negócio aí baseado na produção de jogos para a Steam. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário do que você achou, se inscreva no canal, ative as notificações para você receber os próximos vídeos. E claro, compre o Hard Rock Pinball, que vai estar aí na descrição e daqui a alguns minutos ele vai entrar na promoção. Provavelmente quando você estiver assistindo esse vídeo, ele vai estar na promoção. É claro que do dia 16, 16 de maio até dia 30 de maio de 2020 que vai funcionar essa promoção. Então se você estiver assistindo dentro desse período, provavelmente você já vai pegar a promoção do jogo. O jogo já é baratinho, então ele vai estar um preço mais baixo ainda. Então adquira ele, é um jogo bem divertido, principalmente para quem gosta de pinball. E já deixando claro que as suas primeiras jogatinas vão ser um pouco difíceis, mas depois você vai acostumando com a dinâmica do jogo. E vai conseguir se manter por bastante tempo ali sem perder a sua bolinha ali no jogo. Então é uma questão de costume. Para quem nunca jogou pinball e não tem esse costume, vai precisar levar um tempinho para poder se acostumar com esse tipo de jogo, com a mecânica e a dinâmica do jogo em geral. Tem muitos macetes que na medida que você vai jogando, você vai pegando eles. Depois talvez eu possa até fazer um gameplay aqui para esse canal, mostrando o jogo, mostrando os macetes, como que pega a manha do jogo. Mas vou deixar isso para a semana que vem. Então na próxima semana talvez eu traga aqui um vídeo jogando o Hard Rock Pinball. Então adquira ele, vai estar aí na descrição, o primeiro link da descrição. E também deixe a sua review, porque a sua review ajuda bastante. E em breve eu vou trazer um vídeo com erros e acertos que eu cometi ao lançar o Hard Rock Pinball. Também vou falar o que eu achei da plataforma Steam, se valeu ou não a pena depois de um mês de lançamento. Já tem um mês, na verdade já tem um dia a mais que o jogo já foi publicado. Mas depois eu vou fazer um vídeo que é o pós 30 dias do lançamento do primeiro jogo. Eu vou falar as minhas impressões, o que eu acho e o que eu espero com base nas conclusões que eu tirei ao lançar esse jogo. Então é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!